Estelar, estamos aqui no desafio Fique Magro ou Morra no Fat to Fit! Peraí, como assim Fique Magro? Tem algum problema nisso, eu não tô gostando, me explica melhor! A gente vai ter que parar de comer hambúrguer para sempre! Não, 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 eu não quero parar de comer hambúrguer nunca, porque hambúrguer é muito bom! Ah, então você gosta mesmo de hambúrguer, tá certo, mas você vai ter que fazer a dieta do pepino para você ficar bem mais magra nesse incrível jogo e nesse desafio, tá? Ai, menos mal, mas, ô Robin! Oi, o que que foi? Você tá esquecendo de falar uma coisa muito importante! Ué, tipo o que? Você esqueceu do like! Ah, é verdade, pessoal, não seja igual a mim, deixa o seu like aqui no começo do vídeo, se inscreva e ativa o sininho das notificações, tá? Porque vamos começar aqui agora o desafio Fique Magro ou Morra do Robin e Estelar! Olha, ô Estelar, você pode ver aqui, tá direitinho, a gente tem que passar com muito cuidado nessas áreas para acabar não caindo aqui, ok, ok, ok? Estamos passando super bem, passa para esse lado de cá, para esse lado também, viu? Quando você come algum tipo de hambúrguer, o seu personagem, né, ou a nossa personagem fica bem, mas bem cheinha e por isso que tem os pepinos para a gente conseguir emagrecer, por isso que eu falei a dieta dos pepinos, sabe? Aqui a gente tem que pular com bastante cuidado, agora eu tô muito gordão, mas pelo menos eu consegui passar, tá vendo? Você pode comer, desde que você faça a dieta também e não fique muito, mas muito acima do peso, ó, prontinho, conseguimos, vencemos aqui, estamos na fase 14, certo? Agora sim, é a sua vez, tá, Estelar? Ai, Robin, eu não sei muito bem como é que eu posso fazer isso, será que vai dar certo? Claro que vai, vai dar super certo e você vai conseguir até melhor do que eu, porque você tem superpoderes, né? Ah, é mesmo, eu me esqueço às vezes que eu tenho superpoderes, é porque eu sou muito, mas muito quietinha e eu não tô afim de ficar usando sempre, sempre, sempre. Ah, é verdade, mas toma cuidado, ó, pega esse hambúrguer, ai meu Deus, eu tô muito gordinha, ai eu caí lá pra baixo, ai, mas pelo menos deu certo, né? É, deu certo, mas tem que tomar mais cuidado ainda pra você não se ferrar e não acabar batendo a cabeça aí e, ah, cair lá embaixo e ficar lá embaixo na água, porque assim a gente vai perder e não vai conseguir concluir o desafio. Ah, é mesmo, né? Eu tenho que tomar bastante cuidado. É, você tem que escutar às vezes as coisas que eu falo, porque eu falo cada coisa útil que você deve utilizar bastante, ok? Ah, é verdade, mas agora é sua vez. Ok, eu tenho que passar isso aqui, ó, eu vou colocar um desafio pra gente. Hum, qual desafio? Quem chegar até o final sem quase se alimentar com mais ou menos uns 5 hambúrguers no máximo, vai basicamente ganhar um prêmio no final da aventura. Hum, como assim? Qual seria esse prêmio no final da aventura? Basicamente, você vai ganhar um animalzinho de estimação, um gatinho! O que? Sério? Um gatinho fofinho, bolinha de pelo? Isso mesmo, você vai ganhar tudo isso de presente e eu quero um novo wishling super top pra gente conseguir derrotar os novos vilões que aparecer, tá bom? Hum, gostei, gostei, gostei. Então, olha, como eu terminei aqui, essa fase, eu tomei bastante cuidado e eu estou no caminho. Agora é sua vez de conseguir terminar aqui pegando pelo menos, é, no mínimo, do mínimo, do mínimo, no máximo, aliás, 5 hambúrguers. Você não pode pegar mais do que isso. Hum, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ei, ô, Robin, eu não posso fazer a missão voando, não? Ai, 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 eu acho que você foi muito engraçada que eu até dei uma pequenininha engasgada aqui. Porque você me disse que simplesmente você queria fazer voando, né? É, poder você pode porque você pode voar, só que eu acho que isso seria trapacear e a gente não tava fazendo o desafio do fique magro ou morra. Ai, é verdade, mas, Robin, você percebeu que eu não peguei quase nenhum hambúrguer? Ai, caramba, é verdade, né? Você teve muita sorte. Nessa fase aqui, já como acabou a corrida, não tem problema, porque essa parte é bônus, então não conta. Você também está muito bem nesse jogo, hein? Estou até me surpreendendo, parabéns mesmo. E agora é a minha vez que eu estou passando por aqui. Sobe, cai aqui de novo, vem pra cá, vem pra lá, pega tudo isso aqui. Então, vamos que vamos que vai dar certo, né? Como você não pegou nenhum hambúrguer, eu também não vou pegar nenhum hambúrguer. A não ser que não tenha como eu tentar passar disso aqui, né? Então, conseguimos aqui, pula e prontinho. Também não peguei nenhum hambúrguer. Isso aqui está dando muita sorte pra gente, não é mesmo, Estelar? É verdade, conseguimos fazer tudo isso. Mas olha, pra mim, você está meio que trapaceando. O quê? Como assim? Eu não estou trapaceando nem um pouco, eu fiz tudo certinho. Mas como que você sabe tanto do jogo e você nunca jogou e já fica sabendo do desafio assim logo de cara? Ah, é, é porque eu vi basicamente vídeos sobre, sabe? Eu nunca fiz parte desse desafio, não. Aham, sei, isso está me cheirando muito mal, como se você já quisesse esse super estilingue e quisesse me dar um gato. Ah, e não sei de nada. Isso aqui é coisa da sua imaginação, ó. Como você é boa, você já está chegando, tá vendo? A pessoa que deve ter jogado isso algumas vezes antes foi você. Sua, sua esquisita. Ai, ai, eu sou esquisita, né? E você que é maluco? Como é que você fala assim, ah, é um desafio novo e você já sabe tudo, como é que faz? Ah, é, é isso. Eu vou falar a verdade, eu já joguei sim, uma vez só. Ai, sabia, eu sabia que isso estava me cheirando mal. Ai, se fosse uma competição entre nós dois, sabe o que ia acontecer? Não, não sei. Eu ia ganhar de qualquer jeito porque eu sou muito melhor do que você. Ai, 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 ai. Tô vendo a melhor, né? Quase que pega o hamburguerão e cai. Ai, ai, você acha que eu vou cair nessa fase fácil? Vou nada. Ainda não vou pegar nenhum hambúrguer e vou terminar aqui a fase rapidão. Ai, meu Deus. Tá vendo? Esse que é o problema de ensinar a Estelar. Ela pega e ela fica super boa de uma hora pra outra no desafio. Ai, quem manda, quem manda, quem manda você trazer eu aqui pra fazer o vídeo? Ai, meu Deus. É verdade, né? Então, tá. Agora aqui é a minha vez. Deixa eu passar por aqui. Pego um montão desses pepinos. E é só ir reto aqui, ó. Como eu consigo me equilibrar super bem. Consigo passar por aqui. E eu acho que nessa parte aqui eu vou ter que pegar, hein? Ok? Peguei aqui bastante. Mas pelo menos ela vai emagrecendo de acordo com o caminho, né? Ok, ok, ok. Estou passando por aqui. Passa por aqui também e pega todos esses pepinos que tem, porque é muito bom. E é melhor até do que pra recompensar o tanto de hambúrguer que eu peguei lá atrás, né? Então, estou passando aqui. Peraí, você pegou quantos hambúrgueres, hein, Robin? Ai, ai, ai. Eu acho que eu peguei... Hum... Uns seis. Seis? Não, não. Não peguei seis. Tá vendo? Você é mentiroso e trapaceiro. Nada a ver. Eu peguei mais ou menos uns três, no máximo. Ah, é? Então tá bom. Então tá bom. Vou confiar no que você falou. E se eu assistir o vídeo e você basicamente ter pegado mais, você vai ter o que merece comigo, tá? Você lembra? Eu sou muito mais poderosa do que você porque eu tenho poderes. Ai, ai, ai. Eu sabia que isso alguma hora ou outra ia dar errado. É mesmo, né? Quem manda você ser trapaceiro? Ai, caramba. Tá bom. Mas pelo menos, ô Estelar, a gente tá quase terminando aqui o desafio. Falta mais ou menos um minuto pra gente terminar aqui o desafio completamente. Você acredita? Claro que eu acredito, né? E a gente vai ganhar os nossos prêmios. Qual vai ser o tipo de gato que você vai me dar? Hum, deixa eu ver. Um gato top. Tem que ser um gato bonitão. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Que... Oxi! O que aconteceu comigo? Ai, ai, ai. O jogo bugou. Você viu, não viu, Estelar? Ai, ai. Vi nada não. Você que tá atrapalhado aí. Você deveria ter tomado mais cuidado nessa parte. Ai, meu Deus. Tá bom. Tá bom, tá bom. Então eu tô jogando de novo porque não valeu por nada essa aí. Eu tenho que jogar de novo. Senão você tá sendo injusta comigo. Ah, eu tô sendo injusta? Tá sim. Ai, caramba. Essa parte aqui é complicada. Cai logo isso. Ufa. Eu não posso pegar mais nenhum hambúrguer nessa outra fase aqui porque se eu pegar, se eu pegar simplesmente eu tô na roça. Pelo menos eu terminei e agora eu vou conseguir te contar qual vai ser o gato. Eu tô querendo te dar o gato pique, o Garfield que é um gato laranja com um montão de listras pra combinar com o seu cabelo. Ai, que top. Era assim mesmo que eu queria. Muito obrigado, Robin. Ai, ai. Então tá. Ô, Estelar. Agora você pode fazer a sua última parte, a sua última missão. Então é só você seguir aqui o caminho porque essa daqui é a última parte do desafio que é um desafio bem legal. Você gostou desse desafio ou você achou ele chato? Ai, eu achei bem legal mesmo. Mas eu não sei muito pilotar aqui que eu caí. Ai, ai. Então tá. Mas, Estelar, esse foi o desafio. E se o pessoal gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. E tchau. E aí 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 E aí